Ainda estamos aqui, jornalista Fernando, no povoado Sucumbido, aqui ainda no abrigo Subrocha, onde ainda estamos observando a importância desse local, onde habitou ou passou por aqui um homem pré-histórico, bem como também um homem já moderno. Aqui é uma região boa para o cultivo, para a produção e muitas pessoas fazem roça aqui nas intermediações desse abrigo Subrocha. E é interessante nós sabermos que aqui ainda existem algumas pinturas rupestres e também existem algumas provas que o homem moderno habitou por aqui. Por exemplo, segundo o irmão Daniel, aqui morou o seu avô. E dessa construção aqui havia duas divisões, uma parte ficava o seu avô e aqui ficavam outras pessoas. E ali atrás nós também temos ainda um local que servia como fogão, onde eles cozinhavam o alimento. Então é bem interessante aqui o local e vale a pena você visitar, vale a pena você conhecer o povoado Sucumbido. Sem falar do que tem aqui, acima dessas pedras, uma piscina maravilhosa. Benção de Deus! Aqui temos também, jornalista Fernando, aqui os restos de madeira, tábua da antiga casa do avô do irmão Daniel Assis, que também está conosco aqui, nos acompanhando. E segundo o irmão Daniel, aqui ficava um forno de farinha, de produzir farinha. Então eles aproveitavam aqui da região propícia para a plantação de mandioca e aqui eles faziam com que a mandioca se transformasse em farinha. E essa farinha em Maldonien era levada para onde? Lá para a cidade, né? Era vendida. Levada para São Paulo, na época nem era cidade ainda. Ainda não era cidade, então era levada para lá e apreciado, creio eu, pela população antiga daquela região. Então, jornalista Fernando, aqui no passado essa região, esse povoado, foi muito importante na economia de São Braz, né? Essa região aqui produzia muito caju, ainda hoje, né? Milho, feijão, ou seja, é uma terra que o que se plantar dá, né? Então é uma terra muito propícia para o cultivo, né? Você pode ver aí o solo, um solo bem apropriado para o cultivo das plantações, né? E eu imagino, jornalista Fernando, que nesse local, quando chove, né? Aqui há uma grande concentração de uma queda d'água, né? Dado a gente perceber que na época chuvosa aqui tem uma queda d'água bem linda, né? Bem parecido com cachoeira. Então vale a pena a gente passar por aqui um período chuvoso, para a gente ver aqui e contemplar mais ainda as belezas dessa região, que vale a pena você conhecer, tá certo? São Braz do Piauí, aqui nós temos algo atrativo para você, vale a pena conhecer.